Opa, aqui é o professor Brito Brasil, seja bem-vindo a mais um quadro Aula Nova. Esse quadro, como é criativo o nome do quadro, Aula Nova, porque toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente tem aula nova, tá? E na aula nova de hoje, a gente vai aprender a tocar a música Isso Aqui Tá Muito Bom. Como é o nome daqui? Já esqueci o nome da letra pra mim. Isso aqui tá bom demais, isso aqui tá bom demais, Dominguinhos. Como sempre, de praxe, eu vou fazer uma demonstração, fazer uma demonstração da música, e aí eu ensino, tá? Lembrando, vocês acham que o professor é muito chato falando isso, mas essa música é um pouquinho avançada, tá certo? Se você tá ainda sofrendo pra tocar uma música, então pra aprender essa daqui você vai sofrer. Então já vou dizendo que essa música é pra quem já toca várias músicas, certo? Já sabe várias músicas que você quer aprender, essa daqui é um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim. Ok? Vou demonstrar aqui, deixa eu dar uma treinada aqui. Porque eu peguei em tom de Dominguinhos agora, eu tocava em outro tom, e aprendi o macete do intro do som dele, pra ir. Pronto, dá pra ir, dá pra ir sem errar muito. Pronto, dá pra ir. Vou me perder, me afogar no seu amor E abrazar-me, vamos usar desse calor E agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Nós não vamos terminar, vai andar dando não sei Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai Pronto, uma demonstração aqui pra vocês sentirem a música Eu também tô me acostumando com essa introdução Eu fazia diferente Fui dar uma pesquisada ali a pouco aqui no YouTube E mudei minha forma Eu tô me acostumando também, é bom que eu vou aprendendo com vocês Vamos aprender aqui a introdução Que é bem tranquila Essa música tá em Ré maior Eu queria tocar em Dó maior Que seria melhor pra minha voz Dó ou Lá maior Lá maior seria tranquilo, né Olha, esse daqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha aqui, tá fora quem entrar Mas quem tá dentro não sai Seria pra mim, se eu for tocar Pra eu cantar Seria em Lá maior Mas tem pessoas que cantam bem Ou quer pegar um tom um pouquinho melhor Botei logo esse tom de Dominguinhos Essa gravação mais recente dele Essa parte aqui Ré maior Lá maior Deixa eu ver aqui como é que eu faço essa corda Então você vai fazer Ré Pode fazer o Ré aqui com primeira inversão Qualquer tipo de Ré, né Pode ser aqui Ré com primeira inversão E o Lá com segunda inversão Ou pode ser Ré E o Lá aqui Com primeira inversão Ré maior E o Lá com primeira inversão Ré Lá maior Aí, ó Sol Lá E Ré Sol Lá E Ré Então você faz Você faz o Deixa eu baixar aqui O volume desse Vou botar no silencioso aqui Das outras duas vezes Você faz Sol Lá E Ré Sol Lá E Ré Certo? Ó Ré Lá Ré Sol Lá Ré Sol Lá Ré Tá bom A gente faz Pode ser várias A harmonização Pode ficar só no sol maior Mas é mais simples assim Então Ré Lá Ré Sol Lá Ré Sol Lá Ré Você pode fazer novamente A rodada sol Lá E Ré De novo Só nessa parte Faz Lá maior Aí, ó Sol Sol Lá Ré Sol Lá Ré Sol Lá Ré Lá Ré Então o resto Você pode deixar Sol Lá Ré Para ficar mais Movimentado Ó Olha Esse daqui Tá muito bom Aí Quando ele começar Olha Esse daqui Tá muito bom Que a gente vai fazer Outros acordes Tá Na mão Na mão direita É o seguinte Ó Essa parte do vídeo Você pode voltar Várias vezes Tá Pra não Senão o vídeo Vai ficar muito grande Se eu repetir Muitas vezes Ó Primeiro É a escala De Ré Maior Mas só que Você vai fazer Um cromatismo Ou seja Escala cromática Do Lá Até chegar No Fá Genido Ó 3, 2, 1 Fá Genido Mi, Ré Vou fazer O delhado Que eu faço Certo? Porque se eu fizer O delhado Clássico O delhado Clássico Talvez não fique Tão legal É melhor O delhado Que eu faço Aqui 3, 2, 1 Aí ó 3, 2, 1 Agora Dó Genido Si E lá Ó Então ó Fá, Ré, Mi Dó, Si, Lá Então Fá, Mi, Ré Aí ó Passa o dedo 3 Por cima Aqui do dedo 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2 Ó 2, 1, 2 Ó Tá aqui no O dedo 1 no Lá Ó Dedo 2 no Lá bemol Dedo 1 no Sol E dedo 2 no Fá genido 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2 Certo Então repeta esse vídeo Para não ficar repetindo direto Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá Lá bemol Lá bemol Sol, Fá De novo 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1 2 Certo Aí a próxima Então guarda aí Se você vai usar isso direto Nessa introdução Essa frase Você vai abrir sua mão no Lá maior No Ré maior 1, 2, 3 e 5 Lá Ré Fá Xenido Dedo 3 E dedo 5 no Lá Lá Ré Fá Lá Sol Fá Sol Então treine esse lento Tem que treinar muito isso Porque olha o dedo de lado Próxima frase Essa frase é mais O dedo de lado e complexo Você pode colocar o dedo aqui Lá maior 1, 2, 4 E o 5 no Lá No Sol Então vai arpejar Lá Lá Dó Mi Sol Fá Mi Tá vendo? Sol Aí ó Quando chegar no Sol com o dedo 5 Vai tocar Fá com o dedo 3 E dedo 2 no Mi Fá Mi Fá Mi Fá Você não entendeu Certo? Então ó De novo Primeira frase Segunda Terceira Aí repete Tudo de novo agora Quer dizer Repete essa primeira frase Agora essa frase é nova Coisa de Dominguinhos É linda essa frase Eu aprendi hoje essa frase Certo? Eu fazia diferente Então ó Você vai fazer Ré maior com sétima Ó 1, 2 Vai fazer Ré maior com sétima Então ó 1, 2, 3 Pra fazer o Ré maior E o dedo 5 no Dó Pode ser com o dedo 4 ou 5 É melhor o 5 Então você vai fazer 5 e 3 Ré Fá Lá Dó Dedo 5 Aí ó Dedo 3 no Si Si Sol Si Ré Então ó Então treine isso É só o maior aqui ó Só o maior ó Si Sol Si Ré 3 1 2 4 Dedo 3 1 2 Mudou o dedo 4 Aqui foi treino a primeira A segunda 2 Por quê? Fica mais gostoso Certo? Mas você pode fazer com o dedo lado 3 1 2 4 Certo? Essa frase E a próxima frase Agora você vai fazer a mesma coisa no Fá maior É só maior 1 2 3 5 no Fá Ó Sol Si Ré 5 No Fá E dedo 3 no Mi Si Ré Ré Sol Si Ré Fá Mi Si Ré Ré Ó É... Última frase Você pode fazer essa brincadeira aqui Ó Mi Si Ré Mi Si Ré Ó Essa frase é complicada Então, ó No tempo Ó A música A introção toda Ó Ou então De novo, vai Aí O calo agora se fazer com o ritmo A velocidade dessa música Pra você ir notando Tá em 140 Ele não toca muito rápido Essa música, tá? Esse é o arraste a pé Porque o arraste a pé Pode ficar entre 130 160 A média, né? Mas pra treinar Você pode botar aqui Em 50, né? Aqui tá em 65, ó Pena-na-na-na-na-na-na-na Eu fiz essas firulas Porque tá lento Mas rápido é complicado Então você vai aumentando De tempo De 5 em 5 Tempos Aqui tem 100, ó Em 100 Vamos em 100, ó Vai aumentando várias vezes, tá? Até chegar no 140 O próximo passo é que você tem um pouquinho de dificuldade Fazer com os acordes É simples, mas tem que se acostumar Então Ré maior Se lembra, né? Lá e Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Você faz isso três vezes Então, ó Ré, Lá, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Eita Eita Sol, Lá e Ré Sem fazer essa firula Aí depois, ó Sol, Lá e Ré Sol, Lá, Ré Duas vezes Fazer da mesma forma Vamos treinar em 65 Ré 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 Oh, tô atrapalhando até falar a nota Ativa o sync start E o acompanhamento do tomado Pra quando você fizer o acorde já começar Ré Lá Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Lá Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá E aí você vai fazendo até chegar no 140, né? Pra falar, não sei se eu vou conseguir Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá, Ré Sol, Lá e Ré Certo? Eu acho que eu consigo fazer a introdução em 60, 60 Ah, isso aqui tá muito bom Pra cantar Kermin, né? Então deixa 140 Então eu vou ensinar aqui uma base pra vocês Talvez vocês já deveriam saber Outra levada de arrasta pé, certo? Mas eu vou ensinar essa aqui Taca, 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 taca Então ó É, a música é a parte A, né? Olha isso aqui tá muito bom Então ó Você vai fazer Ré maior Tem gente que não consegue fazer com quatro notas Você faz com três Só Sol Olha isso aqui, tá muito bom, Ré Isso aqui, Lá maior, tá bom demais Depois Olha quem tá fora, quem tá, mas quem tá dentro não sai Então, ó, sempre, ó Sol, Ré, Lá, Ré Sol, Ré, Lá, Ré, tá bom? E é bom que a gente fale a mesma inversão, a mão esquerda e a direita Se você conseguir, ó, colocar a oitava, essa nota fica melhor, ó Eu baixei a oitava aqui da acordeira pra ele ficar mais grave, ó Porque senão ele fica assim, ó E do amiguinhos faz Certo, então, ó A levada, ó Tagadagadá, um, tagadagadá, um, tagadagadá Então, você pega o Ré maior Tora em dois pedaços, polegar só e o miolozinho Pode ser esse miolozinho Tagadagadá, ou com a ponta aqui, ó Tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá É? Pra treinar lento aqui, ó Tagadagadá, oitenta, ó Tagadagadá, um, tagadagadá, um Tagadagadá, um, tagadagadá, um, tagadagadá Certo, aí você faz, ó Ré, um, tagadagadá, sol, tagadagadá Ré, tagadagadá Então, você sempre pensa pela mão esquerda Um, tagadagadá, sol, tagadagadá Ré, tagadagadá, lá, tagadagadá Ré, tagadagadá Lá, tagadagadá, sol, tagadagadá Entendeu? Naquela mesma formação de acordes Então, você tem que entender Os acordes Depois a base só em um acorde E depois a base mudando de acordes Aí você pode voltar o vídeo Para o vídeo não ficar tão longo Certo, Tó? Vou botar em 100 Olha isso aqui está muito bom Isso aqui está... Até para cantar Olha isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Pode cantar lento Para treinar lento Olha, olha quem está fora Então a voz sempre começa assim a base Olha quem está fora quer entrar Mas quem está dentro não sai Pois é Olha isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Certo? Desculpa a afinação Porque cantar não é comigo Mas eu preciso cantar Para mostrar para vocês Que querem cantar Ou entender o cantor Onde é que se situa a música Então, em 100 Olha isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Olha quem está fora quer entrar Mas quem está dentro não sai Olha isso aqui está muito bom Isso aqui está bom demais Pode cantar lento Mas quem está dentro não sai Então agora vamos para a parte B Então volta o vídeo aí nessa parte Olha Eu estou olhando aqui a hora Olha Vou me perder Olha esse macete como é lindo Você pode fazer Como fosse o Lá menor aqui Fazer 3, 5 2, 4 1, 3 Vou me perder Então vamos aprender aqui Esse macete Você pode fazer Só assim também Isso aqui é Ré maior De cada macho É assim Isso aqui é muito usado Para o Luiz Gonzaga Você faz Faço e nido Lá Dó E Mi É o Ré com sétima e nona Na mão esquerda vai ficar com o Ré com sétima Pode ser assim o Ré com sétima Ré e acrescenta o Dó Ou o Dó aqui Antes Vou me perder Você pode fazer Essa corda parada Vou me perder Me afogar Do teu amor Como é que foi essa corda? Si bemol Com sétima Ou só o si bemol natural Você que sabe A sétima está aqui Lá bemol E o Lá com sétima Aqui está com a inversão Mi, Lá Dó, Cênida E o Sol aqui Aí desce essas duas para cá E aqui Pã, Pã E Pã Volta o Ré com sétima novo Então Vamos à esquerda Já cai de novo Aí vai É isso A segunda parte Na mão esquerda Você faz essa corda aqui Na mão direita Desculpa Faz essa corda aqui O si bemol Você vai fazer assim Olha como é lindo Esse si bemol Lá bemol Dó Ré e Fá É com sétima E nona Aí você Si bemol Dó Ré e Fá E você cai no Lá Maior do mesmo jeito Vai ser Sol Si Dó Xenida E Mi Faz a corda parada aqui Vou me perder E você Vá NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha aqui na fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar deste calor Te agarrar pra descontar minha paixão O outro dessa animação Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha isso aqui tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha aqui na fora quem tá, mas quem tá dentro não sabe Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui então você fica o dia todo fazendo isso Aquela partinha você pode fazer também aqui, como eu disse Ou pode fazer assim, você acorda Vou me perder, me afogar nesse amor Vou desfrutar, me lambuzar deste calor Uma coisa bem singela sem chamar muita atenção E pra finalizar essa música é o seguinte, a forma dela Como é a forma? A forma é se você tocar, tiver com um cantor ou outro, um guitarrista Vocês não ficaram se perdendo no como é que parte vai a música Então, ela tem uma rotatividade e forma Então, primeira introdução Duas vezes, né? Aí é Aí vai Parte A Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha aqui Aí parte A de novo Olha isso aqui tá muito bom Então, parte A duas vezes A A Olha isso aqui de novo A parte B Duas vezes o B Aí faz A só uma vez Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha aqui Mas quem tá dentro não sei Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais A introdução Então, vamos simplificá-lo Não vou botar A Ah não, vou botar assim Introdução Intron Parte A Parte B Parte A E pronto A música é isso Fica introdução Parte A Parte B Parte A Introdução Parte B Ou seja, você pode ficar a noite todinha Mas você vai estar dentro dessa formulazinha E aí ninguém erra, tá? Então, eu vou fazer aqui a Vou tocar Fazer a demonstração final Eu botei aqui em 154 É ruim pra cantar Eu botei em 140 É melhor a velocidade Tá? Isso daqui é um arrasta-pé Eu não precisaria dizer isso Pra quem já tá no nível Vamos dizer Pré-intermediário Não precisaria dizer o nome desse ritmo Mas tudo bem Eu tô dizendo aqui Arrasta-pé Quem não tem arrasta-pé no teclado Bota o som de polca Tá bom? Então, esse quadro aqui É toda sexta-feira Ao meio-dia Então, a gente tem aqui no canal Toda segunda tem De Olho no Ritmo Ao meio-dia Na quarta-feira A gente tem Um programa de entrevista Que pode ser com vocês Ou com convidados Que é o Chocolate com Brito Na quarta-feira Não tem horário fixo E na sexta Tem o quadro Aula Nova Tá bom? Você pode ver mais coisas do canal Você clica Entrar em Teclado de Brasileiros Vai ver mais coisas do canal Vídeos Playlists Sobre Tem vários detalhezinhos Que você pode aprender mais Sobre o canal Então, vamos lá Tá mais lento, né? Errei a quinta e nada Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora de entrar Mas quem tá dentro não sabe Vou me perder Me afogar no teu amor Vou desfrutar, me lambuzar deste calor Me agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o coxo dessa animação Parte A Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui é em lá maior Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá tão demais Olha, isso aqui tá muito bom 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 Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tá vendo? Vai logo pra Malabai, ó Vai se tá dentro Não vai levar Olha, isso aqui tá muito bom Olha, se você não tá inscrito no canal Se você não tá inscrito no canal Clique em se inscrever, tá? Toda sexta tem aula nova Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau